Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como podem ativar aqui uma funcionalidade na vossa aplicação do MBWay que vos permite fazer pagamentos com o NFC ou o QR Code sem terem que colocar o vosso pin do MBWay. Então, para isso vocês terão que tocar aqui embaixo aonde diz mais e estando aqui nesta parte terão que alterar para a parte das definições. Aqui em definições têm que escolher a primeira opção que é a segurança. Depois vai-vos aparecer estas quatro opções e neste caso teremos que escolher a última que diz opções de pagamento. Agora aqui o que nós temos que fazer é ativar esta funcionalidade, basta tocar ali em cima ao pé do pagar sem pin do MBWay e como vocês podem verificar isto é válido apenas para compras ou pagamentos até 50€. Significa que se a compra for superior a 50€ aí já vai ser solicitado o vosso pin do MBWay. Para isso basta tocarem ali em cima para poderem ativar e depois o que vai acontecer é que vamos pedir o vosso pin do MBWay para poder validar esta alteração. Como podem ver já está ali a verde e se eu tocar ali em cima na seta para andar para trás vai-me aparecer a indicação de que a alteração foi guardada e que significa que a partir de hoje já posso utilizar esta funcionalidade para os meus pagamentos. Portanto, é tudo pelo vídeo de hoje, espero ter ajudado. Até à próxima e tchau!